Tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse vídeo, vou falar aí pessoal do PicPay mais uma vez aí sobre esse limite garantido, né? Que aí está disponível aí para todos, né? E como é que vai funcionar esse limite de crédito com o PicPay, né? O PicPay aí copiou aí os outros bancos, né? Na onda de liberar limite de cartão com investimentos. E o PicPay aí não vai ser diferente, né? Só não sabemos até o momento qual o valor mínimo que você tem que investir, né? Para ter aí a função crédito ou pedir o seu cartão de crédito aí, o PicPay. Mas vamos lá pessoal, o PicPay dava o passo a passo aí para que você possa aí solicitar aí o seu cartão de crédito com limite garantido, o passo a passo aí como você tem que fazer, tá? Então, deixa aí nos comentários se essa função aí já está disponível aí para você, se você já fez isso aí e se realmente vale a pena, tá? Então, já deixa aquele like no vídeo. E mais uma vez pessoal, só vale a pena esse tipo de cartão de você conseguir se crédito dessa maneira? Na verdade, você se for daquelas pessoas que não tem cartões aí com bons limites, né? Não tem um bom histórico de crédito. Então, se você tem seus bons cartões aí, não vale a pena aí estar pedindo um cartão para liberar limite com investimentos, né? Mas tem pessoas aí que realmente precisa desse, aí é bom porque ela constrói aí um relacionamento, né? E constrói aí um histórico de crédito, já que o cartão não é pré-pago, né? Ele vai passar tanto pelo Banco Central como também vai ficar aí registrado aí, né? Nos birôs de crédito, como você tem esse cartão de crédito. Então, já conversei demais, então vamos lá pessoal. Aqui na aba cartão, você vai pedir um novo cartão, mas vamos aqui pessoal, é pra central de ajuda, aonde já aparece aí sobre o PicPay, cartão com limite garantido. Então, ó, cartão com limite garantido, então tem, ó, o que é o PicPay com limite garantido? Todo mundo pode ter esse cartão? Então vamos aqui nessa segunda opção, e aqui ó, sou negativado ou tenho escolha embaixo? Posso ter esse cartão? Então todas as perguntas estão aqui já dentro do PicPay. Então, vamos lá aqui pessoal, é, pra essa segunda aqui, onde o PicPay vai falar como é que se faz aí pra solicitar o cartão, tá? É, o PicPay cartão com limite garantido está disponível aí para todos os clientes. Essa é a oportunidade de ter um cartão de crédito da forma simples, acessível, e ainda ganhar dinheiro com o rendimento por investir no cofrinho. Então, quando você solicita esse cartão, vai ter a opção de você criar um cofrinho, e todo o dinheiro nesse cofrinho aí, ele é... Na verdade, todo o dinheiro que você colocar no cofrinho, ele vira aí um limite de crédito, né? O cartão você vai poder comprar parcelado, né? É, a vista aí parcelado, só não pode comprar aí parcelas com juros, né? Aquele que você vai parcelar nos estabelecimentos, é, o dano da loja fala que, ah, vou passar em três vezes, mas com juros. Aí não pode, aí tem que ser três vezes, todos os parcelamentos tem que ser sem juros, tá? Porque geralmente vai ser descontado aquele dinheiro que você tem no cofrinho, ele vai ficar bloqueado, vai ficar rendendo. Então, aqui o PicPay, além disso, essa oportunidade de construir um relacionamento aí com o PicPay, vai ajudar na avaliação e liberação de crédito futuro, tá? Então, o PicPay fala que aí, pra você fazer isso, pra solicitar o cartão, acesse sua conta PicPay, toque em PicPay Card, toque em pedir o meu PicPay Card. Aí, aí é pelos ajustes, um, acesse sua conta PicPay, toque na foto do seu perfil, na parte superior da tela, três, vá na seção PicPay Card, quatro, troque em pedir PicPay. Tá me entendendo aí, pessoal? É, então você aí, já, é, você pode falar, ah, mas não tá aparecendo pra mim, é. A função aí, na verdade, o PicPay falou que tá disponível para todos, né? Mas, é, o, dentro do aplicativo aí, vai tá disponível aí, o PicPay vai liberar aí aos poucos, né? A, essa nova função aí, de você solicitar esse cartão aí. Você pode falar, ah, eu tenho uma função débito, como eu aqui. Não, você tá na função débito, já tem o cartãozinho PicPay, o que você vai ativar é só a função crédito. No caso, você não tem nenhum, o cartão, e você solicitando, ele já vai vir com o crédito e o débito, tá? Entendeu aí? Então, é, funciona como, como, já nos outros aí, é, que você aí, constrói o limite, né? Nubank já tem isso, outros bancos já, Nubank, Neon, é, quem começou essa onda de, desse cartão com investimentos, investimentos foi, lembrando que foi o, PagBank, né? Foi o, 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 um dos primeiros aí, a, você ter cartão com esse tipo de investimentos, tá, pessoal? Então, é, ó, aqui, você voltou aqui, tudo, né? Tem outras perguntas aqui, qual o valor mínimo para solicitar o PicPay, com o limite garantido? Ah, o valor mínimo para solicitar o seu cartão com o limite garantido é informado durante a solicitação do cartão. Caso, na solicitação, você não coloque dinheiro, de imediato, seu cartão não será emitido. Ah, então, entendeu aí, pessoal? É, ó, ou, na hora de você solicitar o cartão aí, vai te pedir um valor mínimo aí, de depósito aí, no cofrinho do cartão. É, e aí, tanto, mas assim que você colocar, este valor no mínimo do cartão físico será gerado. E, enviado para seu endereço, com o prazo aí, de até 15 dias. A entrega, enquanto isso, o cartão virtual, é, já fica disponível aí, para você utilizar. Importante, o valor mínimo é exigido, inicialmente, pode sofrer alteração. Olha só. Então, é isso aí, pessoal. O, você deve estar em dúvida aí, sobre, qual o valor mínimo que você tem que ter aí, para solicitar o cartão. É, só vai, só vai poder saber, quando você estiver solicitando. Então, se você não tem, na hora de você solicitar aí, você não tiver esse dinheiro na conta, você tem que colocar, tá? Colocar, pelo menos, para o cartão ser gerado, tá? Então, você precisa de algum valor, para você solicitar este cartão aí, o PicPay, é, com limite aí, garantido. Tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Forte abraço, e até uma próxima, pessoal. Forte abraço, e até uma próxima, pessoal. Forte abraço, e até uma próxima, pessoal.